E aí, mano, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como que você pode aí estar conseguindo essa calça aqui, tá? Bom, para você conseguir ela, você vai ter que vir nesse evento aqui, eu vou estar deixando aqui o link do jogo. Quando você estiver aqui no jogo, você vai estar nascendo logo aqui, tá? E para você estar ganhando ela, você vai ter que chegar no level 20. Ali em cima, você pode ver que eu estou no level 19, né? Para você estar conseguindo aqui XP, você pode encostar nessa bolinha aqui, beleza? E esperar ela aí, ó, e ela vai estar aí te dando mais ou menos uns 20 de XP. Então, tem várias aí espalhadas pelo mapa para você estar coletando, tá? Então, essa aqui é uma das formas aí que você consegue e ela vai te dar um item. Se você vir aqui no meio, clicar aí, clicar aqui em fazer, você pode selecionar aí o item, né, que você quer. Que nem, ó, essa jaqueta aqui, a cor e a textura. Aí você clica aqui para estar fazendo, né? A máquina vai estar fazendo. Aí depois você vai apertar adicionar na coleção, clica aqui de novo, clica em reciclar. E aqui você vai estar conseguindo XP também, tá? Você pode vir aqui, ó, apareceu ela ali. Eu não sei se era ela, mas tanto faz. Beleza? Aí, ó, você pode vir aí, ó, apareceu, ó, consegui aí uma boa quantidade de XP, né? Então, é duas formas aí que você consegue, né, tá ganhando XP. Você pode estar fazendo a camisa ou a calça, tanto faz, e depois reciclando ela. Ou você pode ir lá nessas bolinhas aí que ficam aí pelo mapa, né, e você vai estar ganhando aí o XP. Ó, eu acho que se eu encostar em mais uma bolinha, eu consigo receber, né? Então, ó, eu vim aqui, ó, vamos estar aqui esperando. E eu acho que eu vou estar recebendo o item agora, vamos ver. Aí, ó, você pode vir aqui, ó, consegui aqui a calça, né? Então, se eu ir lá no catálogo, ó, esse aqui é o evento, né? Esse aqui é o item, se eu recarregar aqui a página, você pode ver que eu já consegui ele, beleza? Então, mano, eu exirei o vídeo, toma o que vocês têm gostado, se você quiser. Vai no meu servidor do Discord, dá like aí, compartilha. E é isso, com todo mundo, com Deus, e fui!